Fala galera, eu sou o Koja e eu estou nesse jogo Cardaclisme, vamos conhecer o jogo, vamos começar o game aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos vocês muito bem. Cardaclisme é um jogo que é da Elder Games, é a desenvolvedora e a publicadora é a Head Up e Whisper Games. Head Up que já trouxe outros jogos aqui, como por exemplo o do Pumpkin Jack. Vamos conhecer o game, ele é um card game, ele está custando R$28,99 na Steam. Ele parece ser interessante, não tenho certeza, só que ele é todo em inglês. Peguei a runa e ele vai provavelmente explicar como é que funciona o jogo. Aqui em cima deve ter as opções, Options, V-Sync, Música, posso abaixar um pouco, Isometric Control, Línguas, não tem, tem chinês simplificado, mas não tem português. Que pena, né? Você vê que é bem facinho aqui, né? Vamos ver para onde é que ele tem que ir. Provavelmente a hora que eu chegar aqui eu vou enfrentar aqui, Scorpion, posso fugir ou posso atacar. Olha, que interessante, velho. Vamos usar 3 e aqui usa... Ah, aqui ó, esse 8 que está aqui em cima deve ser esse 20 aqui. E esse 1, não sei ainda, vamos mandar o Dire Wolf aqui para me proteger. Tá, Golden Cust, ok. Ah, Soul Warby, é a Orby que aparece aqui embaixo, Health, tá bom, vamos lá. E eu posso dar um ataque também. Tá, o Attack Indicator do Dire Wolf, beleza. Botão direito, ataca, não. Ah, ó, eu arrasto, é isso? Ah, é exatamente, vou até lá. E aí se eu quiser? Clam Spare, dá 1 de dano. Vamos continuar atacando. Ah, deve ser End Turn aqui, ó. Beleza. Meu turno. Ah, aqui eu posso castar então a magia. Ah, interessantinho, bem simples, né? Vitória, matei. E antes que você esteja se perguntando, mas coisa que aconteceu, você conseguiu arrumar o computador? Ele está dando travamento em gravar coisas? Eu não sei. Eu decidi... Eu decidi continuar gravando e testando. Aqui não dá pra pegar nada, aqui não dá pra pegar nada. Eu, agora eu tenho duas Soul Warbs. Aqui deve ser meu coiso... Algumas coisas que depois vão ter. Eu decidi continuar... É... Gravando e trabalhando. Caramba, são dois. Eu decidi continuar trabalhando e gravando. Porque... Dragos, o segundo Dair Wolf. Ah, olha, ele se transformou num Ice Wolf. Que legal, velho, isso aí, entendeu? Gostei demais. Tem um ataque e você vai atacar aqui, ó. Porque ele é gelo, ele dá mais dano aqui no escorpião que é de fogo. Interessante, hein? End turn. Então, eu resolvi continuar... Continuar gravando as coisas... Porque... Hoje, em especial... Hoje é dia 15 do 9, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou devendo esse vídeo a maior cara pro pessoal que me mandou, né? O pessoal da Head Up. Esse vídeo... Eu consegui a chave pela Kim Miller. Muito obrigado, pessoal da Kim Miller também. O pessoal da Head Up que me deu, né? A chave. Mas eu percebi que eu estava ficando chateado de não conseguir fazer as coisas. E isso estava me desanimando a continuar gerando conteúdo, fazendo conteúdo ou qualquer coisa do gênero. E aí, aqui eu preciso pegar uma chave e provavelmente está aqui. E aí, eu falei assim, porra, eu vou gravar, mesmo não tendo legal as coisas, para que eu não fique desanimado. Para que eu possa trabalhar, né? E mesmo que estiver tendo algumas falhas, eu peço desculpas aí pra vocês. Mas é como vai funcionar, né? Bom, então o Dairy Wolf já mata um aqui. Cara, eu gostei bastante do joguinho. Ele parece ser bem simples. Olha, ele está dando em área. Ele parece ser bem simples, o game. E parece ser interessante, né? Não sei se ele está em acesso antecipado, acho que não. Talvez... Olha, Evade. Collect the Loot. Eu acho que já te dá algumas opções mesmo de jogo. Buck of Magic. É aqui, é exatamente onde vai ter as suas magias de gelo, fogo. Todas. Tá bom. Deck de magia. Aqui é para eu criar um novo deck. Tá bom, beleza. Ah, algumas cartas eu posso dar upgrade. Ah, olha. Ou dá um upgrade. Vamos também dar um upgrade. Se eu tenho duas ou mais. Pô, que legal isso, hein? Build a Deck. Então... 14 cartas sobrando. Quest Log. Ah, aqui, ó. Vou puxando e colocando aqui, ó. Deixa eu pegar as cartas que eu acabei de colocar, né? Ó, 4 cartas de 14. Então, provavelmente é para eu colocar todos, né? 11, 12. Aqui, é. São todos aqui, ó. Esse é o deck básico. Aí você fecha. Deixa eu pegar as coisas aqui. Conforme eu for passando de nível, vou ganhando mais golden e coisas para a gente poder fazer. Tinha aí um... Deu uma travadinha mesmo no jogo. Ah, qual carta eu quero descartar? Eu vou descartar essa. Começar o fight. Eu quero esse cara aqui, que ele dá rage. Eu quero esse cara aqui, porque ele dá rage. Eu tenho ainda aqui... Goblin Teeth. Vamos ver o que é que vai dar. Tem 4 de vida. Esse daqui tem 7. Dá 2 de ataque. Vamos... Morreu. Trocar 2 por 2. Olha, não morreu. E aí vamos... Goblin Teeth. Beleza. Vamos dar um end turn. Não. Eu ainda... Ah, alguém pode atacar duas vezes, é isso? Esse aqui não tinha atacado. É verdade, hein? Legal que o jogo te avisa disso. Para você não se prejudicar. Tá, então agora eu tenho essa... Eu só tenho 5 pontos. Vou colocar o outro Goblin Teeth. Vamos atacar agora. Muito bom. Vamos abrir aqui. Peguei um escorpião, hein? Agora. Mas eu vou continuar com o meu... Aqui é um Goblin Teeth. Será que eu consigo dar a volta nele? Não, eu preciso passar. Eu preciso ir nele. Vamos lutar contra ele, então. Vou tirar esse aqui ainda. Tenho 28 agora. Tenho vários Goblin Teeth. Vamos colocar este aqui. E esta aqui. Ele dá evade. Vamos ver como é que funciona esse peixinho aqui. Tá bom. Então vai você primeiro aqui. Matou de primeira, hein? Gostei muito dessa mulher, hein? Olha lá. Ele dá evade, ó. Ele dá 1 de dano, mas ele dá evade. Ó, eu tenho 2, mas não precisa, né? Porque vai matar. Cara, gostei, viu, do game. Mas eu acho que é um Early Access, cara. Porque ele não tá com historinha, não tá com nada direitinho. Ainda. São coisas básicas aqui pra você explorar. Deve ser um tutorial. Talvez depois tenha história. Olha lá. Dark Archer. Vamos matar aqui o Dark Archer. Vamos. Eita caramba. Bem, eu já sei que essa mulher, ela mata bem esses Teeths aqui, né? Ó, posso colocar isso aqui, ó. Hum, gostei. Mata. Mata. E você, vamos ver o que você vai fazer. Ó, vai ficar dando dano de fogo, será? Ah, dá um End Turn. Aí é o cara. Hum, já matou meu negocinho, velho. Então. É, por enquanto é simples. Nada assim de muito especial. Mas eu tô... Ó, posso dar upgrade no meu Scorpion, ó. Update. Porque agora eu tenho... Olha esse Scorpion, 18. Beleza. Olha quanta coisa eu vou pegar aqui. E aí tem um bichão aqui pra matar. Ele tá segurando a chave. Stonic King, ele tem um... Um coisa. Olha aqui. Vamos tirar você. Eu vou puxar você. Vou puxar você. E vou puxar você. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos começar você aqui. Quanto ele tá com 3 de vida? Então já vamos matar você. Menos um pra mim encher o saco. No. Ah, da hora a movimentação dos bonecos, viu? Velho, eu tenho um coisa só. Pelo visto eu vou perder. Não. No. Vou perder. Meu turno. Então agora eu tenho só um. Como é que eu... Como é que eu vou fazer, Jesus? Ó, não tem como... Puxar. Ele vai me dar um dano aqui, ó. Vou morrer. Tá, então ele me deixa... Ele me permite ir tentando. Legal isso. Show o enemy. Tem 34. Vou tirar esse aqui, então. Vamos ver aqui. Eu vou puxar ele. Eu vou puxar ela. E eu me ferrei, né? Tá bom. Beleza. O problema é ele dar esse dano... In turn. Aí ele vai dar nela, vai matar. Opa. E agora ele mata. Não. Não matou. Assim, cara. Eu vou perder de novo. Ai, velho. Eu tenho cinco. Caramba, coxa. Que burrão que você é. É... Mas beleza. Vamos lá. Alguma hora sai a carta que eu preciso pra matar o cara. Eu vou usar esse aqui de... Eu vou tirar um desse, então. Dá pra eu tirar mais de um dá. Beleza. Vamos lá, hein. Esse bichinho. Essa menina. Esse aqui. Me sobrou onze, ó. Vou poder puxar tudo, velho. E é bom, hein. Bem, quanto é que esse aqui dá de dano? Ele dá quatro. Vamos começar com esse aqui. Oh, deu dano em área. Que lindo. Vamos ver esse aqui, porque ele dá um evade. Matou. E agora vem você. Ele vai dar o dano de volta. Morreu uma pena. Vai morrer outro. Caramba, velho. Impossível. Eu matei. Por causa do dano em área que o cara lá de fogo deu. Beleza. Ah, abriu aí o portal pra... Eita maria. Tava mó feliz. Vamos ver, vamos ver se ele me segue aqui. Se for isso, velho. Me dei muito bem, ó. Vamos, 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 vamos. Você pode fugir do coisa, cara. Que da hora. Gostei muito disso, hein. Olha, um artefato. Oh, você melhora o seu personagem. Cara, que interessantíssimo isso, hein. Aqui tem dois. Será que é que eu posso fazer um novo deck? Sei lá, né. Vamos continuar aqui. O que vocês estão achando do game? Deixa um comentário aqui embaixo, cara, sabe a sua opinião. Ela é importante, me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Eu vou tirar você. Você que dá dano em área. Você que dá dano em área. Vamos lá. Eu acho que eu vou morrer, hein. Meu turno. No, velho. Matou? Eu vou morrer com essa Teeny Rock, velho. Eu não tenho como tirar isso? Eu perdi por causa dessa Teeny Rock, é isso? Eu morri, velho. Ah, acho que era pra morrer mesmo. Não. Ah, olha. Gerando novos realms. Isso aí é tipo um... Um roguelite, cara. Gostei, hein? Olha lá, uma bolinha de fogo. Bem, aqui na descrição do jogo ele está como batalha de carta, estratégia RPG. E só, não fala nada sobre roguelite ou roguelike, né? Eu vou colocar mais um aqui que eu posso. Pronto, ó, já matei na primeirinha. Ó, e só várias conquistas subindo, né? Ah, é a poção de cura. Pera aí, vamos voltar aqui que eu peguei algum item. Ó lá, ó, já melhorei minha armadura aqui, ó. Cara, será que você faz alguma coisa? É extremamente cosmético as coisas. Vamos, então. Ó, posso puxar todos, cara. Deu certinho, hein? Ah, deu veneno. Já morreu o outro aqui. Vamos lá. Nossa. Não! Morri. Ah, quando você morre, então, essa é a animação, tipo... E aí vai gerar de novo o mundo. Será que tem as coisas? Tá bom. Cara, eu achei bem legal o jogo, hein? Eu acho que... R$28,00 não é barato. Né? Mas também não é caro. Acho que não... Não é caro, velho. O que tá oferecendo aqui. Achei bem divertido o game. Então, precisa tomar cuidado, que nem aí tem alguns monstros que eles dão o ataque em área, que nem lá, planta de veneno. Ah, é legal. Gostei, viu? Vamos ver o que é isso aqui. Mais dois, ó. Aumentou mais minha mana aqui. Mais dois. Deixa eu ver aqui, ó. Os livros. Posso fazer um novo deck. Quest log, nada. Aqui, nada. Eu gostei muito disso do personagem, cara. Tá. Agora que eu já sei que isso acontece. Ó lá, contra-atacou, velho. Bem, eu não tenho mais. Olá. Olá. Mais vidas. Por aqui, não tem nada. Cara, muito legal isso que o mundinho vai... Ah, uma turtle. Flores turtle. O mundinho vai sendo gerado, né? Ela é imune à magia, cara. Então, já vamos andar lá, né? Nossa, ela dá um dano forte, hein? Ai, já matou. Ai, eu tenho essas poções aqui, ó. Ele dá uma ajuda. Olha a coisa pra você comprar ou pra você... Me dá o seu teeth e você ganha isso. Não quero. É a chave. Obrigado. Você foi muito gentil. Matou, já sabia que isso ia acontecer. Vamos matar ele direto. Oi. A princípio, acho que a maior dificuldade é você entender como o joguinho funciona. E depois ir montando os decks pra você ir modificando. Você pode descer... Não, não tomou dano. Não tomou dano. Hum... Essa pedrinha aí maldita, velho. Não, não, não. Nossa, deu o evade. Nossa, ainda bem que ele avisa, cara. Ah, conseguiu matar. Boa. Cara, queria mais roupinha. Acabei de pegar uma roupinha. Acabei de pegar uma roupinha. Silvan Tunic. Olha, ele ficou verde. Que bonitinho, mano. Vamos fugir. Pegar isso aqui primeiro. O que é isso aqui? Plate of Light. Olha. A ombreira. Ah, eu perdi uma... Ah, eu vou... Não sei se eu já tinha ombreira ou não. Acho que eu não tinha, não. Vamos atacar aqui essa aranha. Deixa aí. Não tô direto. Boa. Abriu, ó. Vixi. O cara vai vir atrás de mim? Nossa, o cara tá vindo atrás de mim. E aí, se ele... Não, ferrou, velho. Porque o gananciosinho... Vim atrás dos negócios aqui, ó. Não, me ferrei. O que será que acontece se ele pegar a gente? Vamos ver o que acontece. Não. Eu entrei. Eu queria deixar ele pegar a gente pra gente ver o que acontece. Olha, ainda bem que eu fui. Um pub. Você vai poder trocar de aventureiros? Parabéns. Olha aqui, hein. Você vai ter quests agora. Que são os quest logs que o cara tinha mostrado aqui, ó. Quest log. Um artefato para o inkkeeper. Coisa pra tomar banho aqui. E aí? Dá pra aproximar? Não. Ó, tem mais pra cá. Ó, o cara pra trocar. Legal, legal. Galera, esse aqui foi o Cardaclis. É um jogo que eu recebi de presente da Kimmiller. Obrigado, Elder Games. Head Up. Whisper Games. Tem outro jogo aqui da Head Up, que é o... O Pumpkin Jack. Tá na descrição aqui do vídeo. Tá nos cards aqui em cima. Quero saber a sua opinião. O que você achou do game? Curtiu? Não curtiu? Deixa um comentário aqui embaixo que ele é importante. Me ajuda a dar engajamento no canal. Faz com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Não esquece que eu faço live stream lá na twitch.tv barra cojagamer. Tá? Não esquece também que eu tenho parceria com o ExitLag. 20% de desconto se você utilizou o código COJA. Se deu uma travadinha no jogo, eu cortei alguma coisa, me desculpa. Mas eu tô trazendo aí o conteúdo e eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!